Oi, quanto tempo não é mesmo? Nossa, esqueci como é que faz isso mano, meu Deus Passei tanto tempo aí parado que eu esqueci como é que faz o negócio aqui né mano, mas enfim Olá, estamos aqui de volta nesse canal, esse canal aqui oficialmente agora voltou, tava um tempinho parado aí Por uns motivos bobos, tava meio doente, meio estressado, meio doido Mas agora a gente tá de volta e esse canal aqui tá fica, a gente vai voltar com tudo mano E mano, o que que vai ser o vídeo de hoje? Basicamente tem um tempinho aí que eu tô, sei lá, muito hypado em Pokémon Não sei, eu acho que é porque eu tô jogando bastante o Pokémon Unite, inclusive eu vou trazer uns videozinhos de Pokémon Unite aqui pro canal E eu hypei muito em Pokémon mano, eu tava pensando em jogar o Pokémon Moon em live, mas talvez eu jogue, sei lá E do nada, junto com o meu hype em Pokémon, veio o meu hype em um Pokémon específico Eu nunca fui tão fã dele, mas do nada, tá ligado? Do dia pra noite eles viram um dos meus Pokémon favoritos, que é o Gengar mano Acho que tipo, a maioria do pessoal gosta do Gengar, o Gengar ele é mó estilosão, ele é redondão assim, ele tem a cara de brabo, mano E eu falei, nossa mano, mas eu queria tanto jogar um joguinho de Pokémon e pegar um Gengar Só que sei lá, era mó rolê pra pegar o Gengar uns Pokémon aí E eu falei, mano, eu vou pegar o Gengar no Pixelmon E é isso, e eu quero gravar um vídeo tentando eu pegar o Gengar no Pixelmon Talvez esse vídeo aqui, ele, sei lá, tenha parte 2, porque eu não sei quanto vai demorar pra pegar um Gengar Mas a gente vai ver aí, eu não sei, eu nunca peguei o Gengar no Pixelmon, eu nunca nem joguei Pixelmon, tipo, tryhard, honestamente A gente vai testar esse negócio aqui Vamos lá, vamos criar um mundozinho aqui, ó, vamos botar o nomezinho de Gengar Gengar ficou assim, mas vamos lá Mano, eu não sei, eu não sei o que, honestamente, o que esperar Eu não sei se vai demorar muito Mas eu não sei, mano, eu hypei do nada, eu queria pegar um Gengar, mano O meu Pokémon favorito da Terra é o Zoroark, tá ligado? Eu queria fazer um vídeo também tentando pegar o Zoroark, mas sei lá Eu acho que o Zoroark é mais complicado, não sei E ó, já estamos aqui pra gente escolher o nosso inicial Bem-vindo ao mundo de Pokémon, obrigado por instalar esse mod É nóis, mano Vamos pegar o inicial aqui Bom, mano, eu, sinceramente, eu tô cagando muito pro inicial Que eu quero o Gengar E... eu não sei, mano Eu acho que eu vou pegar, sei lá O daqui, o que eu mais gosto é o Litten Eu acho que eu vou com o Litten Eu sempre pego o Litten nesse aqui E eu acho... Ou o Litten e o Charmant Não, eu vou com o Litten, vai Começar nossa aventura Holy fuck Tem um menino ali Holy fucking shit Nossa, deixa eu diminuir o chat Eu acho que a gente precisava de uma roupinha adequada pra fazer esse negócio aqui Porque essa minha roupinha aqui, sinceramente, está agredindo a moda Como dizem os jovens de hoje em dia Então vamos colocar uma roupinha Bullet aqui, mano Holy shit, ó Botei a roupinha, botei... Nossa, tô até com cabelinho Você tá maluco, mano Coloquei a roupinha Pokémon aqui A gente vai caçar Pokémon, mano A gente vai pegar o Gengar, mano Cadê meu Litten? Taca o Litten Litten, the chosen one Oh my god Sendo bem sincero A gente precisa achar uma vila, se eu não me engano A primeira coisa que a gente tem que fazer no Pixelmon Quando chega É achar uma vila Olha que isso É um Diglett Mano, mas basicamente sobre o Gengar Onde ele spawna? Tem vários lugares, se eu não me engano Mas o bioma dele é um Nether Mas eu acho que ele tem na Torre Fantasma também, mano Mas o bioma mesmo é num Nether, cara Cara, eu pretendo não correr Pra não ficar com fome ligeirinho Esse aqui, Electric Kick Eu não vou tentar pegar nenhum Pokémon agora Porque, sei lá Olha, aquilo aqui... Nossa, nem fudendo o que eu já achei Não foi muito rápido Aquilo é um ginásio, mano Que construção é aquela? É, é uma vila Caralho, que sorte Mano, a última vez que eu joguei Eu joguei com a galera, mano A gente demorou, tipo... Eu não tô zoando Foi, tipo, umas duas horas Caralho, começou uma batalha aqui Foda-se, vamos Putz, eu usei o Grow, não era pra ter usado o Grow Tá, usei o Grow Foda Vamos usar Ember logo Acho que a gente mata Ele é nível 3 Caralho, a vidinha dele Tá no amarelo Tá bom Eu vou usar outro Ember E vou matar ele Matamos Litenzinho, quanto? 25 de XP, bora Casegui um Ekans Oxi, uma louca ali Igual um Michael Jackson Cara, tem alguém se matando aqui, mano Esse ginásio é de quê? De terra? Parece um Charmanderzinho, né, mano? Que nível é esse meu tanque? Nível 5 Porra Caralho, cara Mas vamos lotar, né? É bom que upa o meu litenzinho aqui, mano E tem um centro Pokémon ali Tá super suave, mano Ah, ele põe o nível 6 Boa, mano E tem um item aqui Que veio Rope Berry Ah, eu queria que viesse umas Pokébolasinha, né, mano? Mas não vem Ai, que fofo Caralho, cara Putz, eu dropei esse aqui Deixa eu guardar aqui Essas coisas aqui Que eu não vou usar agora, né, mano? Mano, olha mais um item O que que veio? Yago Berry Foda O que que tem aqui? Ah, me deram uma... Ah, é Quando você chega numa vila Aí você acha... O chat tá muito pequeno ali E o Faura Village Muito miúdo Aqui a lojinha Tá, show Cara, é muito louco Pixel Moon, mano Eu real nunca joguei, tipo assim Try Hardzão Porra, é essa e uma? Vamos curar nossos menininhos Ah, a gente ganhou... Três poções Tá, a partir de agora... Ai, porra O jogo oficialmente começou Chegamos numa vila E a gente agora tem que pegar a Pokébola Tem que fazer o Portal do Nel E tem as missões Que porra é essa, cara? Que bicho esquisito, mano Oxi, oxi Sai fora, tio Cara, tem um moleque aqui, ó Sai fora também Nível 32 Vai tomar no cu Mano, cadê os NPCs que tem Quest, mano? Se eu não me engano, tem uns NPCs que tem Quest Ele tem, tipo, uma exclamação na cabeça deles Você pode pegar Quest Tem uns que eles dão Quest, mano Eu queria pegar umas Pokébola de Quest Tem, tipo, um... Oxi Nada dozinho Olha que fofo, mano Tem uns que dão, tipo, Pokébola Como recompensa de Quest, então Também você pode craftar Pokébola Mas aí é... Nossa, aí é rolê, mano Aí é rolê real Cara, mas eu real Eu achava que, tipo, ia ter... Ia ter... Quest, mano Eu tava contando que ia poder fazer Quest aqui Mas eu não sei como é que habilita Quest Ah, tem um baú aqui Eu não tinha visto, mano Ó, tem Elixir Tem o Revive Ah, tem uns itenzinhos aqui Pra gente dar uma brincada, mano Mas eu queria... Pokébola, cara Pokébola... A gente tem que pegar Pokébola, mano Cara, eu vou tentar batalhar com esse menino aqui, vai Ele é nível 6 Vai que ele dropa algumas coisas Eu vou começar... Eu vou tentar batalhar Farmar uns negocinhos Nível 8 Vamos, porra É, ele vai matar meu item Ele matou meu item Foda Aqui, apareceu as Quest agora, cara Oxi What the fuck Agora tem Quest pra fazer Do nada, tá ligado? Eu fui batalhar com o menino Acho que eu tinha que batalhar com alguém Sei lá Você consegue derrotar 250 Pokémon pra mim? Não Você quer capturar um Pokémon Shine pra mim? Nossa, vai tomar no seu cu Derrotar 5 tios Ah, esse aqui eu consigo Eu vou pegar umas Quests aqui, tá ligado? Cara, eu vou botar minha caminha em uma das casinhas aqui Deixa eu ver, é uma casinha bem foda pra eu morar, mano Essa aqui, não tem porta, mas dá pro gasto Bora Ó, vamos lotar com essa porra aqui Ah, nível 3 Um Ember mata Tchau Ah, gente, pode aprender o Row Ah, não quero aprender, não Se eu não quiser aprender, como é que eu faço? Ah, eu vou usar no lugar do Grow, tá ligado? Vou pegar duas carlinhas que ele dropou aqui Tem que matar um Shellgon O que é Shellgon mesmo, mano? Eu vou pegar madeira e craftar, tipo, o básico que eu ainda não fiz, tá ligado? Eu vou pegar uma pedra pra fazer... Vou pegar a pedra aqui pra fazer fornalha, tá ligado? Aí eu faço fornalha, esquento essas carnes e eu fico mais suave Vamos fazer uma fornalha Nossa, mas eu não tenho carvão Aí a gente vai fazer uma picareta de pedra aqui pra gente minerar Eu vou deixar isso aqui aqui também Foda-se Cara, eu baixei... Tem um mod aqui também Que é um mod de mochila, tá ligado? É, eu não sei porquê, eu achei fofo Eu queria ter umas mochilinhas Aqui, eu posso fazer umas mochila Cara, eu não sei porque eu tô fazendo esse vídeo Porque eu sei que vai demorar muito pra eu conseguir pegar pelo menos um... Um Gengar, tá ligado? Então... Mano, eu não sei se isso aqui vai ser uma série Sei lá, cara Eu não gosto de fazer série, tá ligado? Mas... Ah, mano, eu não... Eu não... Eu real não sei Porque parece que tá, tipo, muito longo Eu não queria que, tipo, ficasse um vídeo longo Mas eu acho que vai demorar pra porra aqui, mano Então eu não sei como é que vai ser, cara Eu não gosto de fazer vídeo tão longo aí Eu não quero, tá ligado? Caralho, eu não tô enxergando nada Cara, mas agora eu tô meio triste, mano É porque eu achei que ia ser mais fácil de capturar um Reng... Um Rengar, ó Capturar um Gengar, mano Mas... Sei lá, tá demorando tanto E eu acho que vai demorar tanto pra capturar um Gengar Vou ter que upar tal Nossa, vai ser meio foda, eu acho, cara Ô, que ideia de gírico que eu fui ter, hein, mano Porra Cara, e eu, tipo, ainda não... Basicamente comecei agora o jogo, tá ligado? Caralho, que porra é essa? É um Joãozão e Joãozinha? Mas que porra é essa? Qual o nível disso aqui, mano? É lendário? Porra, cadê? É um... É, Ultimate Caralho, eu vi um Gengar Eu vi um Gengar Acho que foi ele que falou Ah, não tem Gengar aqui, mano Acho que é ele que tá falando Ai, cara, que su... Segundo dia já aqui Eu não fiz praticamente nada, tá ligado? Porra, eu tô me sentindo um inútil Cara, eu só queria achar, tipo, umas Pokébolinhas, mano Não queria ter que fabricar Pokébola Porque fabricar Pokébola é um rolê da porra, mano Ah, eu... Nossa, eu posso vender algumas coisas aqui, cara Putz, mano, eu vou vender isso aqui, velho Eu não sei se eu tô fazendo merda Mas eu vou vender Eu vou vender um desse aqui também Eu tô com 10 mil Nossa, agora dá pra comprar Pokébola, mano Eu vendi umas coisas e agora dá pra comprar Pokébola Assim, muito do foda-se Eu esqueci que dava pra vender coisa Eu vou comprar 10 Pokébola E 5 Great Ball 2 Ultra Ball E mais... 5 Pokébola, normal Tô com 1130 ainda E tô lotado de Pokébola agora Caralho, agora tamo rufando, moleque É, mas eu acho que infelizmente aqui Eu não quero fazer sério Eu acho que vai ser mini sério Eu vou tentar fazer isso aqui No máximo estourando 3 vídeos De eu tentando pegar um Gengar no Pixelmon Porque, sei lá Mano, eu quero fazer foda-se, tá ligado? Ai, não sei o que Pegar um Gengar, sei lá Foda-se E aí talvez tenha um bônus Eu tentando fazer um time Full Ghost, tá ligado? Que é tipo, algo que eu quero Mas enfim, mano Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui Pegamos pelo menos as Pokébola Achamos uma vila Começamos tudo aqui E é isso, mano Eu acho que a gente vai ter que dar Eu vou... Mano, eu vou fazer uma lista Do que eu tenho que fazer no próximo vídeo E tentar fazer tipo, um ruchadão E é isso, mano Obrigado É isso, você viu o vídeo até aqui É isso, se você quiser Dá o like, é isso Se você quiser inscrever também, é bom E talvez, se você quiser me ajudar aí Você pode ditar algumas coisas no comentário Que eu perdi Ou que sei lá Que eu fiz errado Mas enfim Eu me diverti fazendo esse vídeo Na real Eu tô gostando Espero que eu goste bastante E é isso Até o próximo vídeo, mano E falou, véi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau